Bom dia! O vídeo de hoje é sobre o decote V. Ele é democrático e popular, ideal para mulheres de seios fartos. Valoriza o colo, sem causar impressão de aumento de volume. Também valoriza os seios pequenos, indicado para mulheres baixas ou acima do peso. É ideal para todos os tipos de corpos. E ele auxilia no alongamento da silhueta, causando a impressão de verticalidade. Se você usar looks monocromáticos, o efeito fica melhor ainda. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, faça comentários. Obrigada! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti